Vamos falar agora de Supremo aqui no 3 e 1. A primeira turma da corte decidiu na última terça-feira estender a ministros de Estado a restrição do foro privilegiado, que já vale para deputados e senadores. Pelo entendimento, os integrantes do Executivo só terão direito de responder a processos do Supremo se o fato investigado tiver sido cometido no exercício do cargo e em razão da função pública. A decisão foi tomada durante análise de uma questão de ordem sobre uma denúncia contra o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, atualmente licenciado do mandato senador. Votaram por enviar o inquérito para a primeira instância os ministros Luiz Fux, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Marco Aurélio Melo. Apenas Alexandre de Moraes foi favorável ao envio para o STJ. Vale destacar que como a decisão foi tomada por uma das turmas da corte, não está claro se os demais ministros seguirão o mesmo entendimento. Vou começar esse tema com você, André Azar. O que você achou dessa decisão da primeira turma? Decisão acertada? Qual que é a tua leitura? Ai, Patrick Santos, ai meu Deus, esse Supremo, que é o seguinte, aquilo que a gente vem cobrando. Uma vez que tomaram a decisão relativamente ao Congresso, exclusivamente em relação ao Congresso, como bati tantas vezes aqui, era natural que aos poucos fossem fazendo os ajustes para contemplar outras esferas de poder e, portanto, os ministros. E são sempre os políticos, né? Então, aí, mais uma categoria política, os ministros, portanto, o Executivo, também tendo seus processos, aqueles relativos a fatos anteriores aos mandatos, tecendo para instâncias inferiores. Muito bem, problema disso, né? Além do exotismo, do judiciário não ser contemplado, do Ministério Público não ser contemplado, e por aí vai, né? O sistema judiciário continua preservado, tendo foro especial. Mas tudo bem, vamos chegar lá um dia no Brasil, ou não, né? Mas, de novo, uma matéria dessa importância, ensejada por uma questão de ordem. Não é o instrumento para isso. O Supremo precisa se defender. Ele é o guardião da Constituição, precisa usar as ferramentas adequadas para isso. Esse barrosismo está destruindo, está destruindo o sistema judiciário brasileiro. Não se iludam. E eles se mantêm preservados. Eles continuam intocados. E o Congresso, evidentemente, é covardado. Vera? É, foi mais um puxadinho, né? Na verdade, não há mais o que se falar em puxadinho, tá? Um puxadinho, tá mais uma coxa de patchwork esse negócio. Porque entrou um, depois foi entrando o outro, entra mais um. Tá um meio, bem bizarro. É, enfim, mas é coerente. Se eles se limitaram para deputados e senadores, tem de limitar também para ministros. E para todos os outros cargos. Tem de entrar também o judiciário, tem de entrar também o Ministério Público. Tem de descer para as outras instâncias em todo o mundo que tem foro, etc, etc. Mas o que eu acho engraçado, para além, eu concordo com o André Aza, né? Esse caráter aí do Supremo que está banalizando a Constituição. Mas o que eu acho engraçado é que muito ministro, Patrick, deixou de ser candidato para manter ali o foro em função do cargo. E agora acaba de dançar, não vai ser candidato, tem que ficar atrelado ao Temer até o final da vida. E ainda o caso vai descer do mesmo jeito. Aí é o que eu chamo de uma má notícia, um tombo e tanto. Vai lá, Marcelo Madureira. Pois é, Vera. Nós que somos completamente leigos em questões jurídicas, né? Nós, o populacho, ficamos realmente numa situação difícil. Porque a gente vê que é a aplicação da lei, né? A cérebro, todos são iguais perante a lei, né? Você quer restringir o foro privilegiado. Mas aí você vê a crítica que o André Aza faz, né? Quando você atua, né? E eu... A minha análise é que fica uma coisa dúbia, né? Você não sabe se realmente se está se legislando em favor da Constituição, né? Dos direitos, digamos assim, maiores do país. Ou se está se fazendo mais um puxadinho, um casuísmo. Pela análise, se você citar da Vera, parece realmente ser mais um puxadinho, mais uma coisinha. Mas que obedece a uma certa coerência. Realmente uma certa coerência. Mas, por outro lado, você cria todas essas contradições, todas essas confusões que a nós, o povo, o populacho, ficamos cada vez mais boiando, confusos. Ou seja, talvez seja essa realmente a intenção do tribunal. Deixar os maiores interessados nessa questão completamente aparvalhados.